Areão Areão Que areão vão me Fobrir Vou ficar depois De morto Como tive que viver Areão Na minha vida Areão quando Eu morrer Minhas penas, minhas Dores, neste Mundo são assim Meu penar É um areão Meu sofrer Não tem mais fim Areão Areão Vou morrer um dia Aqui Areão, areão De areão vão Me cobrir Vou ficar depois De morto Como tive que viver Areão Na minha vida Areão quando Quando eu morrer Areão, areão Areão, areão Areão, areão Vou me embora Pra bem longe Do areão quero fugir Mas se vou embora Eu morro Areão, areão Não deixa ir Areão, me deixa ir Areão, quero fugir Areão, me deixa ir Areão, quero fugir Areão, me deixa ir Areão, quero fugir Areão, 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 areão Areão, me deixa ir Areão, 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 areão Areão, 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 areão